Meus amores, estamos começando mais um GF Musical. Simbora? Simbora. Tem muita coisa pra gente conversar. Como o tempo passa voando, há 10 anos a Ariana Grande nos presenteava com a doce e gostosinha Baby Eye do Yosh Trulley. Foi o segundo single do álbum, né? É um clipe bem gostosinho, a Ariana nas ruas dançando. Enfim, é bem gostosinho o clipe dessa música, né gente? Eu acho que essa música hoje seria single, eu acho que não seria não. Mas é uma música bem legal, né? Bem gostosinha, bem vibrante. Enfim, acho que foi uma boa escolha analisando hoje com um olhar de 10 anos atrás. Mas também porque o Yosh Trulley não tem tantas músicas assim que eu acho que daria pra ser escolhidas pra single, né? Eu acho que analisando as que foram escolhidas, que foi The Way, Baby Eye, High Terror, Popular Song. E a Mostra's Never Can't Know, né? E aí eu tô contando com as duas últimas como promocionais, com o clipe. Eu acho que Die Dreaming e Tattoo Heart foram duas que foram desperdiçadas. Eu acho que daria pra ter trabalhado, né gente, né? Pelo menos mais uma, né? Daria pra ter trabalhado. Então talvez Die Dreaming, que foi originalmente, o nome do álbum seria Yosh Trulley, seria Die Dreaming. Então eu acredito que Die Dreaming daria um clipe bem legalzinho pra finalizar a era. Ou então até Tattoo Heart, né? As duas ali dariam dois últimos singles bem legais, né? Enfim, não tem muita música pra trabalhar nesse álbum. Eu gosto de You's Never Can't Know. Só que You Never Can't Know, eu acho que não tem tanta força pra ser single. Mas ela também poderia ser uma opção diferente, né? Interessante pro álbum. Enfim. Ó gente, há dois anos atrás, Ariana Grande cerrava as performances da era Positions para Vivo. E aí, qual é a sua favorita? Ela performou, tá gente, né? Pog, Safety Net, My Hair, 34 mais 35, Off the Table e Positions, tá? Eu acho que ela acertou em todas as escolhas, né? De performances. Eu, na época que ela lançou, inclusive, se vocês voltassem no tempo aí e pudessem voltar... Na verdade, vocês podem, né? Vocês podem procurar GFs antigos aí de 2021, 2020, pra vocês assistirem. Vocês vão ver que eu já falava da Ariana desde aquela época, né? E naquela época eu falava o quê? Que eu achava uma péssima escolha de My Hair e Off the Table pra ser escolhidas pra performance. Porque na época eu queria Sixteen ou Just Like Magic. Mas... ou as duas, até. Mas olhando hoje com um olhar mais amadurecido, e até porque eu mudei minha opinião, porque, gente, antigamente eu não gostava... Pode me cancelar, Eduardo, mas eu não gostava de My Hair e nem de Off the Table. Eu aprendi a amar essas duas músicas. My Hair eu até escuto bem mais do que Off the Table. Mas eu acho que eu não escuto muito Off the Table porque eu tenho um pouco de resistência e a música é muito lenta. Eu não gosto. Eu gosto daquelas músicas de batida, aquelas músicas que me deixam animado. Vitor já é o contrário. Meu amigo Vitor já gosta de músicas mais... Tudo é que ele escuta Billie Eichan, como é o nome daquela... Lana Del Rey. Ele gosta de escutar Melanie Martinez, né? Essas artes... outras também um pouquinho mais desconhecidas, que me falam melhor agora. Enfim. Eu acho que a única cantora que canta músicas, assim, um pouco mais... Não, acho que as únicas duas cantoras que cantam músicas mais, assim, paradas que eu gosto é a Olivia e a Taylor Swift. Talvez porque também tem algo animado no fundo do instrumental que eu gosto. Sabe? Porque eu não gosto daquela música parada. Off the Table é muito parada. Sabe, gente? Off the Table é parada. E My Hair, porque na época eu não gostava mesmo. Mas hoje eu amo My Hair. Não é uma das minhas favoritas do álbum, mas... Acho que entra a top 10 das que eu mais gosto. Eu gosto muito de My Hair. Bem. Analisando isso aqui, eu acho que faltou uma performance pra... Just Like Magic. Acho que esse cenário aí daria muito pra fazer uma performance, né? Super ruminaria. Six Teating eu acho também que daria. Principalmente quem tem aquela orquestra no final da música, né? Eu acho que daria muito legal se ela botasse uma orquestra aí, né? No final. Uma daquela outra... Motive também, com a Doja Cat. Eu acho que seria interessante, né? Porque são os feats do álbum, né? E ela não performou Motive. Inclusive, até saiu ano passado. Foi ano passado? Não, foi esse ano. Foi durante o carnaval desse ano. Surgiu aí um boato que Motive teve uma performance descartada, né? Eu não duvido de ter performance descartada disso aqui não, viu, gente? Eu não duvido não. Vindo da Ariana Grande, eu não duvido de mais nada. Isso aqui pode ter performance descartada, viu? Vai que... A Ariana gravou oito e descartou duas. Nunca se sabe. Mas enfim, qual dessas aí você mais gosta? Ai, gente, pra mim, as melhores. Se eu pudesse fazer um top 3, pra mim, a melhor é POV. Ai, meu Deus. Eu amo muito a performance de 34 mais 35. Mas aí também tem My Hair e Positions. Eu não gosto muito da performance de Positions, mas ela fez um... Tanto é que dá pra vocês verem aí no negócio que ela tá tipo mexendo, né? No negócio aí, ó. Olha aí, preste atenção que tem o nome da Ariana aí e tem embaixo o nome da música. Preste atenção que a Ariana tá tipo mexendo no negócio que... Que é ela fazendo as harmonias ao vivo, né? Mas eu vou botar 34 mais 35 como a minha segunda favorita e a minha terceira My Hair. Depois eu acho que eu botaria Save the Net, Off the Table e, em último lugar, Positions. Enfim, tá aí. O que vocês acham dessas performances, né? São icônicas, né, gente? Assistam. É só vocês pesquisarem aí, viu, gente? O nome das performances, né? Coloca aí Positions, Performances, vê o que vai aparecer. Tem as seis performances de forma separada e também tem um vídeo que a Ariana juntou, que é 22 minutos de vídeo de performance. É como se fosse um showzinho. Bem legal. Olha só, gente. A Ariana Grande ultrapassou um bilhão de views acumuladas no YouTube em 2023. Ela é a oitava artista feminina a conquistar tal número. Mesmo lançando apenas um remix esse ano, tá, gente? Porque pra quem não sabe, em janeiro ou fevereiro ela lançou o remix de Die For You junto com The Wicked. Ou seja, em 2023 ela lançou apenas uma música. A mulher, gente, com uma música só. Isso aqui é a druxa musical, né? Enfim. E ela continua subindo, gente. Everday de Ariana Grande com Fit com Futuri atingiu um novo pico no Spotify da Filipinas, alcançando o número 58, tá, gente? Everday tá em alta, né? A galera falava tanto mal dessa música, mas o tempo tá injustiçando. Maravilhosa. A Ariana acertou como escolha desse single. Ariana nunca erra, meu amor. Quer dizer, erre pra caramba, mas eu passo o pano. Eu gosto de Everday, não é de hoje. Eu acho uma música muito gostosa. Eu sei porque a galera falava mal, agora a galera não tá revendo de opinião. Eu quero ver vocês começarem a revendo de opinião com o Sweetner, com o Sussur Frye. Brazart não. Brazart é ruim, não tem discussão. Imagina Brazart começar a subir, meu pai. Ô, seu. O povo tá resgatando umas músicas da Ariana meio esquecidinhas, né? Ano passado foi The Dreaming, que todo mundo tava ouvindo. Todo mundo reconheceu que a música era boa, né? Não que ela era odiada como era a Everday, mas enfim. Eu não entendi por que vocês nunca gostaram de Everday. Acho que foi porque todo mundo queria a Greedy como single e a Ariana escolheu a Everday. E a galera ficou com ranço porque a Ariana escolheu uma música que ninguém queria como single. E a outra que todo mundo queria, a Ariana não trabalhou. Mas a Ariana, ela sabe, ela faz o que ela quer, gente, né? A carreira dela, a gravadora apoia. Eu acho que Greedy também deveria ter sido single, mas é um dos maiores desperdícios da carreira dela. Mas não foi, e ela escolheu a Everday pra finalizar a era. E é isso, aceitem. Aceitem que dói mesmo. E eu quero ver no dia que Shut Up começar a subir ou então Sextirem pra calar a boca de vocês. Agora, se alguém tiver desejando o meu mal do lado aí, vai falar pra Brazant começar a subir, entendeu? Brazant é ruim, gente. Pelo amor de Deus. Aquela música não deveria nem ter lançado. É uma das poucas músicas da Ariana que eu não gosto. É muito ruim aquela música. Não sei como ela botou naquele álbum. Mas enfim. Um total de 94 músicas de Ariana Grande vazaram durante toda a sua carreira, gente. E a maioria são do seu álbum Sweet, né? Ah, isso é meio óbvio, né? Porque o Sweet foi um álbum que ia ser de uma forma, né? Que a Ariana gravou durante 2016, 2018. Várias músicas pro Sweet, né? Poucas acabaram entrando. Então, tem muito material de Sweet, né? Muitas. Aí vocês devem estar pensando, vem cá, fã. Tu que escuta essas músicas descartadas da Ariana, tu acha que algumas são boas? Algumas são boas. Outras são bem ruins. Ou então medianas. Eu acho que as boas são. Eu acho Outro Graal muito boa. Communicate é muito boa. You, que é do Sweet, né? É muito boa. É... Nossa. Boyfriend Material é boa. Would Love é boa. Tem umas que são boas, tem outras que são ruins. Tem umas que são boas, tem outras que são bem ruinzinhas. Mas enfim, gente. É isso, né? Qual música descartada da Ariana você mais gosta? Comente aqui, né? Ó, gente, não vem com música ruim, não, viu? Tem gente que gosta de umas músicas descartadas da Ariana que, graças a Deus, que não entrou no álbum. Que ia estragar. Viados. Eu voltei aqui porque eu esqueci de Juicy. Juicy é maravilhosa. Deveria ter entrado no Like Dead. Olha como a minha mente tá, gente. Like Dead. É maravilhosa. Aquilo seria um hit. Ô, Ariana. Lança de novo um... Lança o Take You Next, Ariana. Aproveita o momento. Vai, gata. Sete bilhões. Vai. Ninguém vai se importar. Lança o Deluxe agora em 2022. 2022, 2022, 2023. Lança, lança. Ninguém se importa. Eu, hein, gata? Hum, olha só. A revista People, tá, gente? Revelou que o rompimento da Ariana com o Dalto não foi uma decisão múltipla. Ou seja, a Ariana queria terminar, só que ele não queria. Enquanto o Dalto estava comprometido a fazer com que a relação desse certo que não tava dando, Ariana começou a se interessar por Ita e Slate, que é um dos autores que tá trabalhando no filme. Eu não sei qual é o personagem que ele faz, mas tá fazendo o filme ali junto com ela. Tá nos bastidores com ela. Seu colega de elenco de filme. Por quem ela já estava interessada. Hum, aí o Paul agora tá falando que a Ariana foi amante desse homem. Ô, gente. Pera. O casamento da Ariana não tava dando certo. Se não tava dando certo, não tava dando certo de um dia pra noite. Já tava há muito tempo, muitos meses, assim. Eu acho que desde que começou as gravações de Wicked. Já deveria tá um pouquinho... Hum. Ou então se não foi logo quando começou, ou depois de algum tempo que começou. Então... Será que você separou em janeiro e a gente só foi saber agora? Muita coisa tá escondida aí nesses sete meses, ou até um pouco mais, né? Que a gente vai descobrir agora. E aí, gente? Vocês acham que isso é verdade? Não sei, né? Vai lá saber. Não sei. Minha mãe tá chocada. Demora muito. Menina, olha pra isso. Segundo página 6, tá, gente? Ariana Grande, tá, gente? Foi amante. Olha só. A esposa de Ethan e Slater foi pega de surpresa com o relacionamento dele com a Ariana. O término do casamento foi repetindo em um período que estava tudo bem. Ou seja, enquanto estava tudo bem, aparentemente pra ela, ele tava se envolvendo com a Ariana. Ou seja, se ele estava casado e estava se envolvendo com a Ariana, menina, menino, isso é um break of your friend and body? Menina? Termine com a sua namorada, com a sua esposa, que eu estou entediada. Gente, eu não consigo imaginar a Ariana fazendo isso, não. Mas ela é ser humano, né? Quem tá me assistindo é capaz de fazer. Quem diria a Ariana Grande. Mas enfim. Será? Eu não ponho minha mão no fogo, não. Mas também eu fico assim meio receoso. Ah, não, gente. Acho que ela não faria isso, não. Talvez tivesse um crime, mas eu acho que tiver coisas assim. Ai, não. Talvez tivesse aquele interesse assim, sabe, gente? Como eu li na notícia passada, mas não que fizeram alguma coisa. Acho que a Ariana não teria essa maldade, né? Mas também eu não ponho minha mão no fogo por... Hum, previsão do verão cruel. Cruel, após cinco anos quase, né, gente? Que ela lançou o álbum em 2019, a gente já tá indo aí pra cinco anos desse álbum lançado no ano que vem. Cruel Summer virou o single. O quinto single do álbum da Taylor Swift, Lover, lançado em 2019. E agora tá, gente, né? Ela vai vir, né? Cheia de novidade. Ela postou isso aqui, né? Previsão do verão cruel. Hum, será que vem creepy depois de quatro anos que ela lançou essa música? Na época, gente, pra quem não sabe, Cruel Summer seria single, só que ela ia lançar em março, abril de 2020. Aí eu falando isso, todo mundo deve estar pensando. Hum, pandemia. Pois é, a pandemia lascou a Taylor aí e outras pessoas também que tiveram que... Lascou todo mundo, falando a verdade, né? Todo mundo se lascou com a pandemia. Na época, tava estudando, talvez você também paralisou tudo, enfim. Todo mundo teve que... As emissoras paralisou as produções, todo mundo parou tudo. Não dava pra gravar creepy, não dava pra gravar novela, não dava pra estudar, não dava pra fazer discreta, não dava pra ficar o dia todo dentro de casa. E olha lá, que a gente que nem ficava, né? Mas enfim, eu acho assim que vale a pena, né? É uma das músicas dela que não foi trabalhada como single, que a galera mais gosta. Eu amo Cruel Summer, eu acho tão legal. Acho que vale a pena ela investir como single, mesmo já tendo anos de lançada. Vamos ver se vem creepy aí, né? Vamos ver. Eu e minhas cachorras, ao, ao, da patinha, deita e rola. Um marco no nosso pop, gente. Há um ano, Cachorrinhas era lançada e alcançava o top 1 do Spotify Brasil. Nenhum outra música do segmento pop alcançou o top do Shard até o momento. Ou seja, continua liderando Cachorrinhas, né? Um ícone aqui da nossa música pop. Olha só, gente, vai emocionar. Segundo rumores, o próximo álbum de Luísa, tá, gente? Será Trilingue. Ou seja, vai marcar a estreia dela, tá, gente? No mercado internacional, com colaborações em inglês e espanhol. Ou seja, vai ser um álbum português, inglês e espanhol. Que é a mesma estratégia que a Anitta tá fazendo com os álbuns dela. E que funcionou, viu? Realmente, eu acho que depois da Anitta, a Luísa é quem tá mais próxima, talvez, de entrar nesse mercado pop aí internacional. E eu acho que ela tem muita força, né? De garra, assim, de conseguir fazer o nome dela lá dentro. Que é difícil, né, gente? Imagina você, artista. Já é difícil pra quem tá lá, nascida naquele mercado. Imagina pra quem quer se introduzir. É muito difícil. A gente aplaude a Anitta hoje, mas Deus e ela sabem como foi difícil. Mas ela é persistente. Acho que a Luísa também é a mesma coisa, né? Vai sim ser difícil. Muita gente vai desacreditar dela, mas eu acho que ela vai conseguir sim, né? E com a ajuda da Anitta, acredito eu, né? Com outras pessoas aí também se abrindo. O próprio mercado tá abrindo pra pessoas da América Latina. Acho que vai ser legal. Bora ver aí, né? Tô apoiando ela. Tamo terminando. Mas não fica triste, não. Não fica boladão. Semana que vem eu tô de volta. Um beijo e fui!